Oi! Não esquece de deixar o seu like! Tem gente que ainda não deu o like! Então vamos esperar! Deixa o seu like! Vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! O que foi? O que tá acontecendo? Vamos levantar, que já é uma hora da tarde! Ah, mãe! Deixa eu dormir mais um pouco! Levanta logo! E eu não vou repetir! Ah, deixa eu dormir só mais um pouco, vai! Você não ouviu que é uma hora da tarde? Hoje, mãe? São seis horas da manhã! Já tá muito tarde! Levanta! Tem muita coisa pra fazer! Eu acho que a senhora esqueceu! Eu sou seu filho! Não sou empregado, não! Você não vai levantar? Calma, mãe! Eu vou! Calma! Ah, bom! Anda logo que hoje eu não tô boa, não, viu? Não tô boa, não! Que raiva! Hoje eu vou comer, hein? Vocês vão querer o quê? Eu vou querer uma coxinha! Eu vou querer... Não vai querer nada! Eu já pedi! É só isso mesmo! Obrigada! Oxe, mãe! Uma coxinha pra dividir pra nós dois? Uhum! E fique satisfeito! Eu vou pedir pelo menos um caldo de cana! Não precisa! Pra beber, eu trouxe água! Ei! Para de comer essas uvas! Hoje? Por quê? Porque eu separei elas pra gente comer só depois da meia-noite! Pra gente fazer os pedidos de ano novo! Tô pronto, mãe! Tá pronto pra quê? Vestido assim? Pra festa de ano novo! Claro que não! Vai trocar essa roupa! Ah, por quê? Ai, porque na festa de ano novo a gente tem que vestir um amarelo pra chamar dinheiro, tem que vestir um verde pra chamar esperança... E aí? Vai ficar com essa cara aí mesmo? É a única que eu tenho! Eu só não te pego porque tem visita! Larga esse celular e vai interagir com as pessoas! Eu não quero falar com ninguém, não! Se fosse pra ficar assim, era melhor eu ter te trancado no quarto! Eu prefiro! Eu só tô aqui porque a senhora me obrigou... Você ainda não arrumou esse chiqueiro? Daqui a pouco eu arrumo, mãe! Eu vou contar até três pra você desligar isso e arrumar essa cama! Um... Dois... Pronto, mãe! Já arrumei! Ah, bom! Ninguém me ajuda nessa casa! É tudo eu! A senhora quer ajuda, mãe? Pra quê? Pra você fazer igual a sua cara? Não! Eu mesma faço! Você não faz nada direito! Vai! 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 Ah! Eu já falei pra você não ficar tão perto da TV! Vai estragar a sua vista! Ô, mãe! Compra pra mim! O que? A gente conversou antes de sair de casa! Ah, mãe! Por favor! Compra! Vai! Shhh! Fica quieto! Eu não vou comprar nada! E quando a gente chegar em casa, nós vamos ter uma conversinha! Eu tava brincando, mãe! Nem é tão legal assim! Pra que eu ia querer, né? Ai! Cadê minha bolsa? Tá no sofá, mãe! Ah! Ai! Eu já tô atrasada! A senhora tá indo pra onde? Eu vou me encontrar com a amiga da mamãe! Aonde? No shopping! Ah, mãe! Me leva com a senhora! Não, meu amor! É conversa de adulto! Ah, mãe! Me leva! Eu não vou atrapalhar! Eu já falei que não! Vai, mãe! Por favor! Tá bom! Vai lá se trocar! Oba! Eu vou me trocar rapidinho! Pronto, mãe! Já me troquei! Mãe? Mãe? Ô, mãe! Olha o carro do ovo! O carro do ovo! Meu amor, o carro do ovo tá passando! Corre lá pra comprar pra mamãe! Ah, mãe! Eu tô jogando! Não interessa! Desliga isso agora e corre lá antes que ele vá embora! É 30 ovos por 10 reais! Vai lá e compra 6 ovos! Tá bom! Moço, me dá 6 ovos? Opa! É pra já! Meia dúzia de ovos! Não, moço! Não é meia dúzia, não! É 6 ovos! Meia dúzia de ovos saindo! Obrigado! Ô, mãe! O que houve? Por que você tá chorando? A senhora pediu 6 ovos, não foi? Foi! O moço me deu meia dúzia! É... Ai, que burro! Dá zero pra ele! Cheguei! Oi, mãe! Demorou, hein, mãe! Ai, tava uma fila enorme no mercado! Mas eu trouxe um negocinho pra vocês! O quê? O salgadinho? Foi! Oba! Esse é pra você! Obrigado, mãe! E esse é pra você! Obrigado, mãe! Poxa, por que o pacote dele é maior e o meu é pequeno? Ô, meu amor, porque você é pequeno, né? Eu sou grande e você é pequeno! Olha, depois que você terminar de comer, você vai lavar o banheiro, viu? E você pode continuar jogando, tá bom, meu amor? Oxe, por que que eu vou lavar o banheiro e ele vai ficar jogando? Porque o tutuzinho é pequeno, ele não pode fazer isso ainda e você já é grande! Eu sou pequeno, você é grande! Mãe, a senhora vai mesmo comprar um tênis novo pra mim? Claro que vou, meu amor! Oba! Olha só, vocês deram sorte, hein? Esse é o último! Tava esperando vocês! Ai, que bom! Meu amor, tira o seu tênis pra você provar? Não, mãe, não precisa! É o meu número, vai servir! Tem que provar, senão eu não vou levar! Mãe, não precisa! Tira logo esse tênis! Mãe, não vai dar! Eu tô com chulé! Espera um pouquinho! Tira esse tênis agora, senão eu não vou levar nada! Mas mãe, eu tô com chulé! Vai tirar ou não? Tá bom! Desculpa! Tá vendo? Eu não tô sentindo nada! Senhora! O que tá acontecendo aqui? Tá vendo? Eu avisei! Eu vou cuidar de você! Não vou deixar nada de ruim acontecer! Tá falando com quem, meu amor? Ah, mãe! É um trabalho da escola! A professora pediu pra gente cuidar de um ovo! Aí eu tô fazendo isso! Ah! Ele é meu filho agora! Tá bom, então! Papai vai cuidar de você! Viu, filhinho? Tão pequeno! Já tão responsável! Papai vai deixar nada de ruim acontecer com você! Você fica aqui! Que papai vai tomar um banho, viu? Fica quietinho aí! Pronto! Eu já tomei banho! Agora a gente vai... Cadê o ovo? Mãe, a senhora viu meu ovo? Não, meu amor! Mamãe não saiu daqui! Eu fui tomar banho, aí eu deixei ele na cama! E quando eu voltei, ele não tava mais lá! Alguém quer comer ovo frito? O que foi? Ai, deixa eu sentar um pouco aqui, pra ver se eu tenho um minuto de paz! O que é isso? Nada não, mãe! Eu só tava com saudade de casa e vim correndo! Ah! Me conta outra! O que você aprontou? Eu não aprontei nada não, mãe! Tem alguém tocando a campainha! Abre a porta! Não tem ninguém tocando a campainha não, mãe! Claro que tem! Eu tô ouvindo! É! Deve ser de outra casa! Abre essa porta! Não, mãe! Melhor deixar a porta fechada! É perigoso deixar a porta aberta! Será que eu vou ter que levantar pra abrir essa porta? Mãe, eu abriria se tivesse alguém chamando! Mas tem! Não tem não! Ai, deixa eu atender essa porta! Você tá bem com cara de quem aprontou! Cadê o seu filho? Oi! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que seu filho tava jogando bola em frente à minha casa e quebrou o vidro da minha janela! Calma! Eu vou pegar uma água pra senhora! Tá bom! Oi, tia! Você vai me pagar outra janela! Calma! A gente vai pagar! Eu tô aqui me tremendo, ó! Ai, desculpa! Olha só! Você já sabe onde eu moro! Então você pode ver direitinho quanto vai ficar pra consertar a sua janela que eu pago, tá bom? Pode ficar tranquila! Assim eu espero! Pode ficar tranquila, tá bom? Tá bom! Obrigada! Por nada! E desculpa o transtorno, tá? Tudo bem! Tchau! Tchau! Mãe, eu posso explicar! Você vai explicar, mas vai explicar pra minha chinela! Eu vou te pegar! Bom dia, mãe! Bom dia! Feliz ano novo! Feliz ano novo pra você também, meu amor! Nossa, irmão! Quanto tempo que a gente não se vê! Eu te via no passado! Que piada sem graça! Mãe, hoje é dia 1º de janeiro de 2022! É sim! Por quê? Nossa! Parece que 2021 foi ontem! Ai, eu não tenho tempo pra essas besteiras não! Ô mãe, a senhora tá sentindo? Sentindo o quê? Esse cheiro! Não tô sentindo nada não! Tá vindo dali, ó! Da onde? É de você mesmo! Não é! Eu acho que a última vez que você tomou banho foi ano passado! Bum! Você caiu direitinho! Nossa, eu tenho graça! Eu vou falar pra mãe! Você é muito medrosa! Eu vou ver o que tem pra comer na cozinha! Deixa a mãe chegar pra você ver se eu não vou contar pra ela o que você fez! Que coisa mais sem graça! E aí? Ih, você pensa que eu vou cair nisso de novo? Eu sei que é você! Tá falando com quem? Se você tá aí, quem tá ali? Calma! Deve ser a mãe! Cheguei! Ah! O que foi isso? Ai mãe, é você? O Tutuzinho tava tão concentrado nesse videogame que nem viu eu chegando! Ai amiga, por que você não me avisou que ia vir? Eu teria feito um bolinho pra gente tomar café! Ai amiga, eu amo seu bolo! Mas eu ia ter que recusar! Por quê? Porque essa semana eu iniciei o projeto verão! Porque eu quero ficar, ó, toda fitness! Ai sério? Que coincidência! Coincidência por quê? Porque essa semana eu também comecei uma dieta rigorosa! Mentira! A senhora tá fazendo dieta aonde? Porque aqui em casa não é não! Eu tô fazendo! Eu comecei essa semana! A senhora começou regime nessa semana? Foi! Oxe! Como assim? Se ontem mesmo a senhora comeu seis pedaços de pizza! Ai amiga, fazer regime eu sei como é! É muito difícil! É amiga! Por isso mesmo eu tô focada no projeto verão! Uhul! Eu acho que a senhora não tá focada não! Fica quieto! Sai daqui! Ô tia Edileuza, eu e o Tutu ficou com fome ontem! Porque minha mãe comeu a pizza quase toda! Sozinha! Nossa amiga! Ele tá confundindo! Eu não comi seis pedaços de pizza! Comeu sim! Pensa que eu não ouvi a senhora fazendo o lanchinho da madrugada! Lanchinho da madrugada? É! Eu acordei com o barulho da minha mãe! Batendo panela de madrugada! Esquentando as comidas! Isso depois de ter comido seis pedaços de pizza! Vai embora daqui! Como a senhora aguentou! Comer seis pedaços de pizza e depois comer um pratão de comida! Não é à toa que a senhora tá desse tamanho! Amiga! Você me dá uma licencinha rapidinho? Toda amiga! Ah! Eu vou te pegar! Ah! Irmão! Me ajuda! Ô mãe! A gente já pode comer a sobremesa? Ainda não meu amor! Vocês acabaram de comer! Poxa mãe! Tem mais de uma hora que a gente comeu! Nossa! Sério? Sério mãe! Eu acho que já faz umas três horas que a gente comeu! Ai! Também não exagera né? Ah! Eu só sei que já faz bastante tempo! E eu acho que a gente já pode comer a sobremesa! Eu vou pegar! O meu eu vou querer de uva! O meu eu vou querer de maracujá! Não! É! É! Eu vou querer de chocolate! Mãe! Ih! Eu acho que não vai ser nem um e nem outro! Por que mãe? E agora só tem de açaí! Então pode ser! O meu também pode ser de açaí mãe! É! Só tem de açaí e só tem um! Ah mãe! Então compra mais! Sim! Mané! Comprar mais o que? Eu não vou tomar! Então vocês dois dividem! Oxe mãe! A gente vai dividir um picolé? Aí não né? É mãe! Tem que ser um pra cada! Eu não vou dividir não! Vamos dividir sim! Vamos jogar pedra, papel e tesoura! Quem ganhar fica com picolé! Não! Eu tenho uma ideia melhor! Qual? A gente joga pedra, papel e tesoura e quem ganhar fica com picolé! Oxe! Mas foi o que eu acabei de falar! Não foi! Claro que foi! Foi eu que dei a ideia! Não é! Eu que falei! Então vamos! Quem ganhar fica com picolé! Tá bom! Ai! Tava uma delícia! Oxe mãe! O picolé era nosso! Ah! Tava derretendo! Até vocês se decidirem, eu chupei! Ah! Que raiva! Anda logo! Vai fazer o que eu te pedi! Ah mãe! Eu tô jogando! Eu não quero saber! Desliga esse videogame agora! Ah mãe! Hoje é sábado! Todo final de semana vai ser assim, é? Vocês passam a semana toda sujando a casa e final de semana a gente tem que limpar! Senão a casa vai ficar parecendo um chiqueiro, igual o seu quarto! Anda logo! Desliga isso! Ah! Eu não vou desligar não! Ah! Você vai desligar! Ah! O que é isso? Você pensa que vai fazer o que com meu neto? É! Eu não vou fazer nada não! E por que que você tá com esse chinelo na mão? Eu tô tentando matar os mosquitos! Tem muitos! Ah! Bom! Eu posso continuar jogando, mãe? Claro que pode, meu amor! Ah! Que bom! Ai! Hum! Ah mãe! Vai! Deixa! É só um! Não! O sorvete é sobremesa! É pra depois do almoço! E não antes! Ah! Que raiva! Por que meu netinho tá com essa cara? É porque eu queria tomar um sorvete e minha mãe não deixa! E por que não dá sorvete pro menino? Porque ele ainda vai almoçar! E o que é que tem? O que é que tem é que depois ele não vai querer comer! Meu amor, se você tomar sorvete agora, você come uma comidinha depois? Como sim, vó! Ai! Então pode pegar! Oba! Hein? Você não vai pegar o sorvete! Oxe! Mas a vó deixou eu pegar! Mas sua mãe sou eu e eu tô dizendo que você não vai pegar! Ele não vai pegar sorvete? É! Ele... Ele não vai pegar porque sou eu que vou pegar pra ele! Ah, bom! Já chega! Não aguento mais! O que foi? Eu não aguento mais morar nessa casa! Como assim? O que aconteceu? Não dá mais! Eu não sou valorizado aqui! Eu vou embora! Eu vou seguir o meu caminho! Não! Você vai pra onde? Eu não sei! Só sei que eu não quero passar nem mais um minuto nessa casa! Pra mim, já chega! Não, irmão! Eu sei que a gente briga, mas eu não quero que você vá embora! Eu já decidi! Eu tô levando umas roupas até eu conseguir arrumar um emprego e comprar mais! Não! Isso se não me roubarem na rua, né? Não! Eu não vou deixar você ir! Eu vou! Eu já decidi! Nada me faz voltar atrás! É! Eu... Eu lavo a sua louça o mês todinho se você ficar! Irmão! Isso não importa! Então eu... Eu lavo a louça até o final do ano e... E também deixo você jogar videogame o quanto você quiser! Sem impedir pra eu jogar também! Irmão! Obrigada! Mas eu vou embora! Não tem nada que eu faça pra você desistir disso! Não tem! Eu vou sentir a sua falta! Não faz isso, por favor! Não torna isso mais difícil! Eu sei que a gente briga, mas eu te amo! Eu também te amo! Não precisa vir atrás de mim! Eu vou te procurar! Tá bom! Ai! Cadê esse menino com essas roupas? Ele acha que eu tenho todo o tempo do mundo, é? Eu vou atrás dele! Ah! Eu já ia atrás de você! Que demora é essa? Eu preciso lavar essas roupas porque eu tenho muita coisa pra fazer! Calma, mãe! Tá aqui! Me dá logo! Peraí! Aquelas roupas eram pra lavar? Eram sim! Então você não tá indo embora? Claro que não! Eu só tava pegando as roupas pra mãe lavar e você caiu direitinho! O que foi? O que tá acontecendo? Vamos levantar! Hoje é dia de faxina! Ah, mãe! Hoje é domingo! Hoje é dia de dormir até acordar! Que mané dormir até acordar! Levanta! Eu tô te esperando na sala! Ah! Que raiva! Olha! Pra você não se perder, eu fiz essa lista aqui! Oxe! Tudo isso? Se reclamar, eu coloco mais coisas pra você fazer! Ah! Eu vou lavar o banheiro e você faz essas coisas, viu? Tá bom! Oxe! Eu não vou fazer tudo isso aqui, não! Vou dobrar essas roupas nada! Vou esconder essas roupas aqui! Vou esconder isso também! Isso aqui! Isso aqui! Nossa! Que sala arrumada! É, mãe! Eu já arrumei tudo! Nossa! Parabéns! Obrigado, mãe! Ai! Deve ser a Edileuza! Ela não falou que nunca mais ia vir aqui depois do que o Tutuzinho fez? Ah! Eu já conversei com ela! Já tá tudo resolvido! Atende ela logo! Tá bom! Oi, amiga! Oi, amiga! Eu vou fazer um cafezinho pra gente, tá? Ah! Tá bom! Eu vou colocar meu sapato aqui, tá? Pode colocar! O que é isso, amiga? Eu que pergunto! O que é isso? Ah, mãe! Era muita coisa pra eu fazer! Amiga, você me dá uma licencinha? Toda? Pode ficar à vontade! Eu vou te pegar! Ai, amiga! É só uma lembrancinha, viu? Ai, amiga! Não precisava! Ai, eu amo esses sabonetes! Ah! É sabonete? Eu também amo! Mentira! A senhora vive dizendo que não gosta de receber sabonete de presente! Ele tá brincando! Não tô brincando, não! A senhora, por um acaso, acha que minha mãe é fedida? Não! Claro que não! Porque minha mãe diz que quem dá sabonete de presente quer dizer que a pessoa não toma banho! Eu acho melhor levar isso aqui e dar pra alguém que goste! Não, amiga! Eu gosto! Eu acho que eu vou ficar um tempo sem a minha mãe! Ai, eu de leão já não liga! É criança! Mãe, eu te falo, tchau! Ai! Tá vendo, mãe? Ela acha que a senhora não toma banho! Ah! Eu vou te pegar! Ah! Irmão! Me ajuda! A comida já tá pronta! Chama o seu irmão! Tutu! A comida tá pronta! Se fosse pra gritar, eu mesma teria chamado, né? Ah! Eu não acredito! O que foi, mãe? Eu não já falei pra você não usar esse prato? Oxi! E eu vou comer aonde? Esse prato é pra usar quando chegar a visita! Não é pra ficar usando no dia a dia, não! Você ouviu o barulho? Ouvi! Eu acho que começou a chover! Olha só! Tá trovejando! Desliga a TV! Tira tudo da tomada! Mãe, eu não tô me sentindo muito bem! Ah! Sabe o que é isso, né? O que, mãe? É por causa do celular! O que é isso? Vamos levantar! Já tá na hora de ir pra escola! Ah, mãe! Hoje é o primeiro dia de aula! Nunca tem nada! Deixa eu ir só amanhã! Claro que não! Anda logo! Levanta! Se não, a gente vai se atrasar! Ô, mãe! Se a senhora deixar eu faltar hoje, eu faço tudo o que a senhora quiser! Eu lavo a louça, passo o pano, lavo até os banheiros! Você vai pra escola e quando você chegar, você vai fazer tudo isso! Ah, que raiva! Vai, anda logo! Eu tô com dor de barriga! Isso não cola mais, não! E se eu trancar minha mãe dentro do quarto, ela não vai conseguir me levar! Anda logo, vai! Agora a senhora não vai conseguir me levar pra escola! Você tá falando com quem? Mas como? A senhora não tá lá! Nem que eu te leve arrastado! Mas você vai pra escola hoje! Não! Anda! Não, mãe! Eu não quero ir! Você vai sim! Não! Eu não vou! Anda logo! E se troca que já tá na hora! Ô, mãe! Eu lembrei agora! Eu não vou poder ir! O meu uniforme da escola tá sujo! Eu lavei o uniforme! É, mas eu sujei! Sujou como? Sendo que você nem usou ele ainda! Já tá lá no balde de roupa suja! Pode ir lá ver! Então não importa! Você vai assim mesmo! Pega a mochila! E o café da manhã? Eu tô com fome! Você vai tomar na escola! Porque não dá tempo mais! Anda logo! Ah, que raiva! Meu amor! Traz minha bolsa, por favor! Aqui, mãe! A bolsa! Ai, obrigada! Por ter pego a bolsa! Mamãe vai dar uma coisa que você gosta muito! Sorvete! Acertou! Opa! Aqui, meu amor! Pra você! Poxa, mãe! Só um? Você quer mais? Eu quero, né? Espera aí então que eu vou pegar! Tá bom! Obrigada! Nossa! Demorou, hein! Mãe! Não é fácil limpar o telhado não, viu? Eu limpei tudo lá em cima! Fiz tudo o que a senhora pediu, ó! Assim eu espero! Agora eu vou tomar aquele sorvete que eu sei que a senhora comprou! Que sorvete o quê? Você não tá merecendo, não! Oxe, mãe! Eu fiz tudo o que a senhora pediu! Eu mereço sim! Já acabou! Oxe! Como assim acabou? Tem gelo no freezer! Você mistura com açúcar? Vai parecer sorvete! Ah! Vai, 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 vai! Tá sentindo esse cheirinho? Eu, eu tomei banho, mãe! Eu tô falando do cheiro do bolo! Ah! Eu, eu tô sentindo! É um bolinho de cenoura que mamãe fez! Já pode comer? Ainda não! Porque falta fazer a calda de chocolate! E eu vou fazer agora! Tá bom, mãe! Quando ficar pronto, a senhora avisa! Ficar pronto o quê? O bolo de cenoura que a mãe tá fazendo! Agora falta fazer só a calda! Hum! Entendi! Ah! Cadê o leite condensado? Quem foi que pegou? Quem foi que pegou o quê, mãe? O leite condensado que eu deixei em cima da pia pra fazer a calda do bolo! Ah! Eu não vi não, mãe! Eu também não vi, mãe! Então, misteriosamente, o leite condensado sumiu da cozinha! As formigas devem ter carregado! Ah! Cara de pau! Anda logo, me fala! Quem foi que pegou? Irmão, se você não contar, eu conto! Contar o quê? Que foi você que pegou o leite condensado! Ah! Eu sabia! Ah, mãe! Eu não sabia que a senhora ia fazer coisa com ele! Sabendo ou não, o leite condensado não é pra comer puro! Me dá aqui! Anda logo! Eu vou usar! É! É! Eu acho que não vai dar mais não, mãe! Por quê? É porque já acabou! Ah! Eu vou te pegar! Ah! Alguém me ajuda! Ai! Deixa eu descansar as pernas aqui um pouco, que hoje eu já trabalhei demais! Ô, mãe! Eu tô com fome! Então come! Eu acabei de esquentar a comida! Ah, mãe! A mesma coisa de ontem! E o que que tem? Eu já comi ontem! Hoje eu queria alguma coisa diferente! Ah! Então você não tá com fome, não! Eu tô sim! Se tivesse mesmo, você comeria qualquer coisa! Ah, mãe! Eu não quero mais comer salsicha! Já tem uma semana que a gente tá comendo a mesma coisa! E daí? A salsicha tá uma delícia! Por mim, eu comeria o mês todo! Ah, mãe! Então frita ovo! Eu também não quero ovo, não! Ah! Então você não quer comer nada! Eu quero sim! Quer o quê? Eu queria comer um lanche! Ah! Isso é luxo! Quem tá com fome, come comida de verdade! Compre um lanche pra mim, mãe! Se você quiser comer, você vai comer comida! Não é pra ficar comendo besteira, não! Ah, mãe! Compra! É no carrinho aqui da esquina! É só um! Não! Eu não vou comprar! Então eu mesmo vou comprar! Você não vai comprar nada! Mãe! Mas eu já comprei! Ah! Você nem pensa em abrir isso! Mãe! Mas eu já abri! Me dá isso aqui! Você não vai comer isso agora! Mãe! Mas eu já comi! Ah! O que é isso, mãe? Já chega! Pra mim não dá mais! Não dá mais o quê? Eu faço de tudo pra você e o seu irmão! E vocês não me dão valor! Como assim, mãe? Eu faço as coisas de um lado e vocês desmancham do outro! Eu peço pra me ajudar e vocês sempre reclamam! Calma, mãe! Vamos conversar! Não tem mais conversa! Eu já decidi! Decidi o quê? Eu vou embora de casa! Eu aguentei por muito tempo! Mas você e o seu irmão só me dão dor de cabeça! Mãe! Vamos conversar! A senhora quer que eu faça o quê? Só me falar que eu faço! Não dá mais! Foi difícil tomar essa decisão! Mas já tá decidido! Não, mãe! Eu não vou deixar a senhora fazer isso! Eu já decidi! E você não vai me impedir! Ah! Eu vou sim! Tranquei a porta! Agora a senhora não sai! Me dá essa chave aqui! Não, mãe! Eu não vou deixar a senhora ir embora! Eu ainda sou sua mãe! Você tem que me obedecer! Me dá essa chave! Vai! Mãe! Pode pedir o que a senhora quiser! Eu faço tudo sem reclamar! Menos a chave! Porque eu não vou deixar a senhora ir embora! Então eu vou pular a janela! Não! O que tá acontecendo? Ufa! Era só um sonho! Ai! Você viu! Ainda bem que você acordou! Levanta! Vem me ajudar a arrumar a casa! Ah! Mãe! É! Eu já tô indo! Eu já vou! Vem logo! Melhor não reclamar, né? Vai que o sonho vire realidade e ela decide ir embora mesmo! Irmão, você nem sabe o que eu tenho aqui! Eu não sei e também nem quero saber! Mesmo se você quisesse saber, eu não te contava! Mas eu não quero saber! Bom mesmo, porque eu não ia te contar! Ah, fica quieto! Sai daqui! Você tá me atrapalhando! Você não vai querer saber o que eu tenho aqui? Não! Mas mesmo assim eu vou te contar! Ah! Mostra logo! O que que é? É um óculos de sol! Quem te deu? Eu ganhei na rifa da escola! Dá ele pra mim! Claro! Que não! Ih! Esse óculos nem combina com você! Claro que combina! Eu fico bonitão! Hahaha! Você bonitão? Não sei aonde! Ih! Ah, você tá com inveja! Inveja de você? Não sei aonde! Você com óculos ou sem óculos, continua feio! Hahaha! Feio é você! Hahaha! Você é mais feio que um filhote de lombriga! Igual em! Melhor ser feio do que ser burro! Ih! Eu prefiro ser burro do que parecer uma pamã estragada! Nada a ver! Você de óculos fica parecendo um filhote de cruz-crego! Hahaha! Hahaha! Não! Melhor! Você fica parecendo um filhote de jirimu! Hahaha! Mãe, amanhã é sábado, eu não tenho aula, então eu vou dormir até acordar, viu? Tá bom! Então boa noite! Boa noite, meu amor! Eu vou me vir! Ai, já são seis horas da manhã! Entra na minha casa! Entra na minha vida! A pessoa não pode nem dormir em paz! Ô meu amor, você acordou? Eu não queria te acordar! Hahaha! 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 E aí, já são seis horas da manhã!